É através da educação infantil que essas crianças desenvolvem noções importantes, como por exemplo, o senso de convivência em grupo e o desenvolvimento da coordenação motora. Colar essa etapa pode significar prejuízos no restante da vida escolar. O secretário de educação da Divinópolis diz que a prefeitura não tem dinheiro para abrir novas turmas. Segundo ele, a única alternativa seria uma parceria com o Estado. Nós estamos propondo, o Estado faz um levantamento em cada escola, quantas salas disponíveis, qual o número de professores da rede pública estadual em Divinópolis são chamados excedentes. E em função disso dizer, olha, nós podemos atender tantas crianças de educação infantil. É isso que esperamos que o Estado faça. O secretário de educação de Divinópolis vem hoje a Belo Horizonte tentar uma solução para a falta de vagas na cidade com a Secretaria de Educação do Estado. Belo Horizonte, o secretário de educação de Divinópolis, Onésimo Sepúlveda, de 56 anos. O acidente foi a noite passada na Curva do Ponteio. Ainda ontem, o secretário apareceu no Jornal da Alterosa, numa reportagem sobre a falta de vagas para mil crianças nas escolas de Divinópolis. Onésimo Sepúlveda veio à capital para tentar resolver o problema com a Secretaria de Educação. O corpo do secretário está sendo velado no Salão Samaritano, em Divinópolis. O enterro é a 5 no Cemitério Santo Divino.